Olá e bem-vindos de volta a Days Gone, mais um episódio maravilhoso pra vocês E dessa vez o episódio maravilhoso pra vocês envolve visitar o Boozer Mas é só pra ver como é que ele tá, né? Tá na hora de ver como é que ele tá Segura a onda aí, moto Miss Roxy Você, deitado Sim, senhora Ele ainda não pode receber visitas, mas eu preciso de uma mãozinha Ok, te vejo depois Eu fico por aqui Ei, doutora, agora é sério Eu poderia tocar piano quando tudo isso acabar? Muito engraçado, William Deitado Ok Eu podia tocar com os palitos Sério, seria tipo... Como você pode ver, ele vai ficar bem A febre passou totalmente Que bom, beleza, eu tenho que cuidar de umas paradas Deacon, como eu disse antes, o William deve a vida dele a você O Boozer não me deve merda nenhuma, eu devo pra ele Eu salvei mais dois O Eddie e a Mia teriam morrido sem antibióticos Achei que devia saber Espingarda do Boozer Parece que ele tá melhorando Bacana E ele melhorando significa que a gente finalmente vai fazer uma coisa que estamos devendo já faz um bom tempo É, vocês sabem o que é Vamos visitar o túmulo da Sarah Tudo que eu preciso é encher a moto e viajar por o acampamento da Tucker Ela vai me oferecer um trabalho, mas aí talvez eu faça o trabalho, talvez eu só dirija Em direção ao horizonte Você não sabe A galera tem que fazer uma viagem até o acampamento do Copeland Pra poder pegar mais combustível e depois terminar a viagem indo pro acampamento da Tucker Então vamos nessa Hora de gastar gasolina Acampamento do Copeland, chegamos Uma eternidade depois O Jake tem que se apressar Eu sabia ele antes O que foi? Aquele cara que a gente tava procurando Eric Link Que matou o Campbell e o Reed na fazenda O Linkman Filho da puta Você sabe onde ele tá? Sim, sim Ele tá na margem norte No velho cais de barcos O esquizo queria ir atrás dele Mas o Iron Mike disse pra te chamar Eu pego ele Valeu Jake, corre Meu Deus Mas é um problema atrás do outro Ele vai ter que ficar pra depois do túmulo da Sarah É mesmo? Não foi isso que eu disse Mas não fico tentando mudar de assunto Deixa o Copeland dizer o que ele quer também Porque aí eu vou ter um trabalho da Ricky Um do Copeland Eu vou chegar no campo da Tucker A Tucker vai me dar um trabalho também Uma longa viagem até o túmulo da Sarah Fala aí, Mark John Eu tenho um trabalho pra você Colpe Você quer que o Manny mexa na sua moto? Só tem um jeito disso acontecer Eu tenho que trabalhar pra você Tá, entendi Preciso que você dê um jeito Num acampamento de saqueadores Perto daqueles barracos queimados Na rodovia Cascade Sabe onde é que eu tô dizendo? É, eu sei Me chama no rádio se quiser saber mais Beleza Agora nós já temos outro acampamento De inimigos pra destruir Mas eu vou no túmulo da Sarah primeiro Essas coisas eu vou resolvendo na volta Ao acampamento da Tucker E chegamos com quase nada de combustível Mentira, tá um pouquinho menos da metade No acampamento de Hot Springs É, buzinha Hoje, cara A Eddie disse que me ouviu reclamar O suficiente pra tentar tudo É mesmo? É a minha cara da Eddie Como tá o braço Sabe como é? Tá uns 50% Foi mal E ela tá de apurtada Não, falando sério É como se eu ainda pudesse sentir a mão direita Saca? É, eu acho que eles chamam isso de dor fantasma É isso, foi o que a Eddie disse É uma bosta Eu sinto dor nas juntas dos dedos, saca? É como se depois de rodar por muito tempo As mãos ficassem duras Aí eu vou esticar os dedos e... Enfim, eu... Eu tenho que ir O esquizo me botou pra trabalhar na fazenda Eu vou ver se eu consigo pagar esses remédios pra dor Que a Eddie me deu Falou? Beleza Boa sorte com isso Eu preciso de mais gasolina Nunca comprei tanta gasolina num episódio, meu Deus É muito dinheiro em gasolina Quer dizer, créditos Agora eu vou só lá falar com a Tucker Porque eu sei que ela vai querer me dar um trabalho também Vai tá cheio de trabalho Fala aí ainda, Tucker Tranquilo? Quanto tempo a gente não se vê? Dick, temos um problema E aí, Tucker, o que foi? Lembra que o Al-Kai disse que os Reapers foram vistos vindo pra cá? Sim, eu lembro Ele disse que não tentou parar eles Bom, nós vimos eles espionando Hot Springs Uns homens seguiram eles até o acampamento deles Nos penhascos ao sul das Twin Raiders Reapers de merda Não esquenta, eu cuido deles Tenho umas contas pra acertar Umas contas? Do que você está falando? É... Nada, não Certo Contas serão acertadas E aí, Dickon, certo? Eu não posso contar pra ela Que eu levei a Lisa Pro outro acampamento Diferente da dela E tudo mais Ela acha que a Lisa já era É uma mentirinha Que pode ter salvado a vida da Lisa De trabalhar nesse acampamento horrível Da Tucker Tadinha dela Mas é isso Só o Al-Kai mesmo Pra aguentar isso Quem são esses? Eu acabei de interceptar uma conversa entre duas pessoas Duas pessoas que eu não conheço Ok Você estava dizendo? Cabo Nós temos que Nós temos que evacuar Cabo Tem mais deles vindo Cabo É a milícia É a mesma milícia que a Lisa mencionou Que foi até lá Na vizinhança dela Levar embora todas as armas Mas que merda Eu lembro que a Lisa fala isso O que é que tem aqui Interessante A fonte salgada Legal Maneiro Por isso chamam de hot springs Faz sentido Dickon, quando tiver um tempo Passa no acampamento Apareceu um trabalho Outro trabalho? Meu Deus Aqui, tá bom Ok Desligo O que não falta é trabalho Que maravilha Que maravilha Mas agora eu estou chegando Caraca, tem uma horda aqui Isso pode ser um problema Ela vai ficar para o lado Será que a horda vai me seguir Até o túmulo da Sarah Ou será que eu consigo me livrar Se eu dirijo bem rápido Talvez Eles estão seguindo o meu cheiro É só deixar o meu cheiro Para tudo quanto é lado Tomara que isso funcione Senão eu vou ficar cercado Por uma horda aqui Esse ponto de controle Da Nero Quer dizer Desse acampamento da Nero Que bom que eu Limpei essa área toda já Da última vez Oi Sarah Quase que eu atrapalhei O túmulo dela Coitada Pera, pera, pera Prontinho Rato de fuga Maravilha Aqui está o túmulo da Sarah Oi Sou eu de novo Então Eu levei o Boozer Para o acampamento Do Lago Lost E eu sei Eu sei Eu disse que eu não queria voltar Para lá Porque o Iron Mike Queria quebrar meu pescoço E tal Mas Eu não tive escolha Sabe O Boozer O Boozer ia morrer E Bom Mesmo assim Ele não queria ir Cacete Eu também não queria Mas Como eu disse Eu não tinha escolha Nenhum de nós tinha Então Não fazia diferença Ele Ele perdeu o braço Mesmo assim E E agora Ele está preso aqui Quer dizer Nós estamos presos Esquiso de merda Eu não lembro Eu não lembro se eu te falei Sobre esse babaca Mas ele é o tipo de cuzão Que ficou feliz Com toda essa merda Ele disse que era Das gangues De sacramento Fresno Eu não lembro Mas ele não é daqui E ele Não é Ele disse que estava Levando drogas e armas Da Califórnia Para o Oregon Quando tudo virou um inferno E quer saber Eu acho que é tudo pago Para mim Ele tem cara de playboy Do tipo que era Do time do colégio Que vendia refrigerante Numa loja de conveniência Não, não, não Ele devia Devia ter um emprego sussa No escritório contábil Do papai Fazendo xerox E levando café Para o pessoal Sabe Ele devia ganhar mais Num dia Do que eu ganhava Numa semana Sabe É um jogo Que o Buser E eu jogávamos Antes da gente sair Do Lago Lost De vez A gente chamava de Quem você foi Sabe A gente olhava Para a cara de alguém E tentava adivinhar Quem a pessoa era Antes de toda essa merda Sabe Eu encontrei Alguns drogados Vários ex-presidiários Nenhum contador Então faz sentido Se você pensar nisso Nas primeiras semanas Quando a merda estourou Tipo Jesus Foi um circo de frenéticos Sem chance De algum contador Ou burocrata Sobreviver a toda aquela merda Então sei lá Talvez o esquiso Tenha dito a verdade Eu não me sinto mal Por você não ter visto aquilo Não mesmo Enfim O Buser e eu Queríamos ir para o norte E fugir De toda essa merda Mas isso Isso não vai rolar tão cedo Ou Nunca Ei Olha o lado bom Parece que você Vai continuar comigo Ok Passo aqui outra hora Até mais Prontinho 44% Toda essa viagem gigantesca Esse monte de dinheiro Em gasolina Só para poder voltar aqui E bater um papo com a Sarah Isso Foi dinheiro bem gasto E tempo bem gasto Claro que na volta Eu tenho um monte de coisa Para fazer Começando por esse local De pesquisa da Nero Bem aqui E terminando com aquele Acampamento de emboscadas Bem ali Perfeito Vamos lá Você tem que atravessar Uma pequena ordinha Que tem ali na frente Uma pequena ordinha Não existe esse negócio De ordinha Moda gigantesca Todas elas Mas tudo bem Ponto de controle da Nero Depois acampamento Mapa secreto E no próximo episódio Vamos fazer a grande Majestosa viagem de volta Capturando Três Ou talvez quatro Malfeitores Para os acampamentos E você sabe como é que é Captura eles Ou mata eles Ganha recompensa Pontos do acampamento E a vida Primeiro ponto de controle Da Nero Coisa da Nero Injetor É isso que eu preciso Para poder passar A derrotar a Orpheus Mas Coisas Upgrades Melhorias Preciso ver O Super Deacon Raposo aqui Era um Super Raposo aqui Preciso acertar um pulo Ou é viagem minha Preciso acertar um pulo Nossa Eles foram cair De helicóptero Bem ali Que bom que a gente melhorou O motor E O escapamento No último episódio Então vamos lá Vamos nessa É na hora de mostrar Para que serve esse nitro Prontinho Aqui eu estou livre De frenéticos Pelo menos isso eu sei Porque eles não conseguem Fazer esse salto Aqui para cima da pedra Já é o começo Vamos lá O helicóptero cai no meio Da floresta Deserto Floresta Pedra Sei lá o que Será que ele faz barulho? Bom Se tinha gente no helicóptero Provavelmente vai reclamar No barulho A não ser que eles não estivessem Escutando nada Esse cara foi partido no meio Talvez por uma hélice Talvez Talvez Tecnologia Da IPCA Mais alguma coisa? Tem gasolina ali? Tem um gravador Que vai explicar O que aconteceu Com esse helicóptero Algum deles vai explicar O que vocês estão fazendo Por aí Doutora Sou eu que acharam Rebel Rock? Ei Isso é boato E você quebrou o protocolo Só por mencionar o caso Não Merda Não Foi mal Vai sentir mesmo Se o comandante te ouvir Qual é doutora? Eu tenho que perguntar É o soldado Vamos Faz alguma outra pergunta Ok Saquei Ei Acho que vai fazer sol hoje Hã? Acho que é verdade Meu Deus do céu Você tá de brincadeira Não E aí? Vai dormir melhor hoje à noite? Agora que sabe Ah, claro Rebel Rock Sim, sim Eu sei onde fica Ao oeste de Hot Springs Ao sul do lago Pagins Sinistro Isso Um injetor da Nero Passa pra cá Estava precisando De uma vacina Pra gripe Agora é só voltar lá Na minha moto E ir em direção Ao acampamento O acampamento de emboscada Que vai conter um mapa Cadê minha moto? Tá ali E quando eu achar esse mapa Eu vou saber a localização De mais injeções Mágicas da Nero Que vai me deixar Cada vez mais incrível Eu espero que eu não tenha Um efeito colateral sinistro Tipo Tipo Bom Um efeito colateral sinistro Acho que não É bem pacífico Dirigir aqui a noite Sabe Quando você não tem Nada pra fazer Túnel Eu não pretendo Entrar no túnel Valeu Obrigado pela dica Moço Tem um acampamento ali Chamando meu nome E é pra lá que eu vou Vários Sobreviventes Tocaram naquele acampamento Eles certamente Tem coisas interessantes Mas eu não tô indo pra lá Pra pegar as coisas interessantes Uma delas O mapa Eu tô indo pra lá Pra acabar com eles Pra nenhum outro acampamento Se estabelecer nessa área Se isso é do bem Se isso é do mal Eu não sei Tem esse detalhe também Eles são Eles são do mal Pera aí É exato O que passou na minha cabeça Vamos ver o que dá pra fazer Resolvido Pronto Exatamente Foi o que eu pensei Eu poderia ter dito isso Mas aí eu disse isso Vamos lá Abra a mala Legal Obviamente Eu não vou poder entrar Pela porta da frente Tá bloqueado por um carro E tem um sniper Vigiando Então eu vou ver Se tem uma entrada Pelo lago Talvez tenha Meias molhadas Tá vendo uma mira de sniper Passar por cima de mim Não Isso não vai dar certo Não, peraí Talvez Não vai dar pra eu subir lá Deve ter um vídeo De subir mais ainda Na montanha Vou atacar eles por cima É isso Uma ideia perfeita Isso Exatamente Cadê aquele sniper Ele tá aqui em algum lugar Eu sei que ele tá aqui Em algum lugar Tem que andar bem devagarzinho Em silêncio Tem uns cadáveres aqui Sim Sim, ele definitivamente Tá aqui Mais pra cima Peraí Tinha outro? Não Não tinha outro Aquele cara quase me viu Indo por cima Vamos lá Pessoal Em silêncio Eu sei que vocês também Estão fazendo silêncio Fica todo mundo Fazendo silêncio agora Legal Achei uma entrada Perfeito Hora de colocar um silenciador Só dá pra colocar silenciador Na atalhadora gigante Não dará pra botar na força curta Então beleza Vamos pegar minha faca de bota Faca de bota Faca de bota Com essa faca Vamos dominar o mundo Venho A parada vai ficar sinistra Tem 15 pessoas nesse acampamento Meu amigo Tem 15 pessoas aqui dentro Eu tenho que matar todos eles Não poderá sobrar nenhuma Não, não Então vamos lá Ainda não me viram Show O barulho da cachoeira Vai ajudar pra caramba Agora tem que achar o sniper Não aquele sniper O outro É, aquele que tá lá embaixo Tô sem silenciador Então vou ter que chegar nele Aquele cara acha que viu alguma coisa Ele acha que viu um gatinho Mas você não viu um gatinho Não tem um gatinho Só mais uma coisa Será que ele vai fazer? Será que ele vai vir até aqui? Meu Deus Que coisa idiota Espera aí Vamos lá Eita de costas Legal, só mais 14 Vamos lá Um já foi Só 14 faltam Vamos lá Vamos ao som da cachoeira Eu quero aquele mapa E eu terei aquele mapa Que coisa O porra Tem um cara ali Maravilha Meu Deus Meu Deus O que eu faço? O que é que eu faço? Ele me viu Mas ele não atirou Eu vi alguém Quem viu? Alguém disse eu vi alguém Tem alguém aqui Ah, esse cara Ali embaixo Tem outro cara mexendo no carro ali Eu acho que dá pra pular aqui E passar o cara do carro Certamente vai me ver Aquele outro tá vindo pra cá Legal O cara do carro Continue mexendo no carro Eu não olho pra trás Eu lhe comando Entrei na casa Meu Deus Tem um cara no segundo andar da casa O cara do segundo andar da casa? Ele tem uma armadura Ah, esse é sinistro Ainda bem que encontrei ele Antes do tiroteio começar Eu não tô dizendo que ele vai necessariamente começar Mas E o que que tem aqui? De qualquer maneira Uma caixa secreta? Uma garrafa de cerveja Se vocês guardaram Ela é muito bem guardada E olha que bacana Quero zênia Legal Porque eu quero zênia Vamos lá Quero zênia Ahá Papel de bala Passa pra cá Não consigo pegar Ah não, não Papel de bala Tem uma coisa pra ali E sucata Beleza Oh meu Deus Oh meu Deus Saiu de perto Outra virou de costas Não Dá vontade de levantar e gritar É maluco O que que é uma parada ali? Lá pra trás Eu saio correndo Só aquele cara não voltar Ia ficar tudo bem Só o cara não voltar Nada Foi tudo coisa da sua imaginação É isso Gostam disso? A gente que ataca pelas costas Merece essas coisas Mas nesse caso Eles atacam pelas costas Então atacar pelas costas Alguém que tá atacando pelas costas Eu sei lá Faço a menor ideia Dá uma pergunte Eu estou matando eles Isso que eu faço E aí está o sniper Que eu queria pegar Pronto Sem você senhor sniper Tudo fica mais simples Porque agora eu posso descer Agora eu posso descer Até o meu carro Quer dizer Até o carro Que tá bloqueando a porta Para eu ter uma rota de fuga Na minha bike É perfeito A senhorita Roxy Vai estar acessível Depois dessa Maravilha Realmente maravilhoso Tem mais um cara Tem um cara guardando o carro Impressionante Tinha um sniper mirando nesse carro Para ninguém poder pular por cima E tá cheio de arame farpado No teto do carro Para ninguém poder subir nele O portão de vocês É o portão mais antifrenético Que eu conheço E vocês ainda querem botar um guarda É, tinha gente pra caramba Nesse acampamento Isso eu te digo Mas olha só que maneiro A Miss Roxy Paradinha ali na porta Só olhando pro acampamento Ninguém repara nisso Ah senhorita Roxy Puxa vida Por que você não vem aqui E me dá um save Pronto Tipo um checkpoint Caso aconteça alguma coisa Acho que não vai acontecer nada Eu acho que eu tô indo bem Quer dizer Olha só tudo que já aconteceu Até agora Já passamos da metade A gente tá em 8 de 15 Só mais 7 mano Onde estão os últimos 7 Será que eu atraio eles pra cima de mim? Eu posso ficar lá na porta Atirando E eles vão ter que descer atrás de mim Pode ser que isso seja uma vantagem Só as piscinas termais Deliciosas de hot springs Ah que maravilha Sai até fumacinha Poderia ficar aqui Me banhando Mas não tô afim Tem que dar um jeito naquele cara ali Ele saiu andando com a lanterninha dele Como se Ele fosse uma lanterninha de cinema Querendo ver se tá tudo em ordem Tudo no lugar Mas se ele olhar pra trás Aí já era Aí A situação foi complicada Pra ele Eu tô bem Vamos lá Vamos pra cima Tem que ter mais um cara passando Que bom que eu tô vendo eles Antes deles me verem Então a baixadinha é bom pra eles Vamos pra ele Quantos de você aí Ah não importa Não é o bastante Só faltam mais Cinco Deu ruim Deu ruim Mas tudo bem Só faltam mais quatro caras Três caras agora Quem é o outro que tá ali atrás É Só mais um Nossa Esse cara morreu de jeito muito esquisito Cara Imagina morrer desse jeito Ah Meu Deus Caramba Uma boa dica Pra você carregar um montão de Um montão de armas nas costas É que elas são como um colete natural Claro que se eles acertarem suas armas É que a gente vai quebrar Mas enfim Tá aí uma dica Pra quem quer sobreviver no apocalipse Carregue coisas nas costas Pra você não levar um tiro pelas costas Vem aqui Ahá Não O abrigo não estava aqui dentro Onde será que o abrigo estava Perto da piscininha Piscininha é um bom lugar Não montar um abrigo Ah deve estar lá no sniper Só pode ser Onde é que ele ficava mesmo Cheio das piscininhas Pro lugar e no spa Que bonitinho O spa das piscininhas Virou a zona da morte Suprema Aqui tava o sniper Não é Não espera Era por aqui Não era Era ali em cima Mas aqui em cima é fora da área de busca Vacilei Vacilei mais ainda Porque tinha uma passagem por aqui Que levava pra fora do acampamento Eu podia ter saído Entrado no acampamento A favor eu já entrei Peraí Então aqui não era o sniper Isso é tão confuso Isso significa que Eu tinha que fazer do jeito que eu fiz Eu dei a volta por aqui Daí eu Entrei nessa casa Tinha aquele cara no segundo andar Com armadura E o sniper tava Sei lá onde é que ele tava Ali né Ah não era ali Ele tava ali Esse Ah é Tá bom O lugar não era do lado do sniper Tudo bem Talvez seja lá embaixo Não faz mal Aham Cheio Tava bem escondido Tava bem escondido Fora da rota total No meio do matinho Mas aqui está Pronto Vou pegar aquele mapa E vou passar a noite aqui Aqui é o final desse episódio Uma viagem enorme Gastando um monte de gasolina Pra poder chegar no túmulo da Sarah Depois matar 15 pessoas Pra roubar o acampamento deles Pra poder ficar aqui Tô chamando isso aqui Na minha nova casa Mas antes O mapa Tá feito Coquetel de foco Maravilha Então tá feito E aqui nesse bunker sinistro Que eu não vou fechar a tampa Porque eu nunca fui preso aqui Por acidente Eu me despeço de vocês Vejo vocês na próxima Tenho todos um ótimo dia Uma ótima vida Vejo vocês no próximo episódio Compartilho com todo mundo Que vocês conhecem na vida Manda pra todo mundo Que vocês já viram na sua vida E compartilhem todos os e-mails Em todas as redes sociais Segura alguém de refém E força as pessoas A assistirem o vídeo Ou não Não sou uma influência Até a próxima Tchauzinho 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 Tchauzinho